Então eu decidi descer a trilha Inca Aproveitei que tinha um grupo de pessoas aqui Descendo Então eu vou começar A descida A descida é íngreme, é mais rápido que o de ônibus Lá naquele mapa Vocês vão poder ver Mas é interessante como todas as pedras Elas são um pouco inclinadas Para te segurar Te manter Evitar que você Escorregue O único problema aqui são os Os joelhos Quanto mais Leve descer, melhor A visão aqui, nós vamos ter uma visão Bem melhor Olha aqui O bom que está fazendo sol Então foi possível Descer A pé Mas quem está subindo a pé é um desafio Vou parar de filmar ali na vista 30 Ali embaixo O que é desmontei? O que é desmontei? Duane O que é desmontei? O que é desmontei?